Fala galera, aqui falando bem, construindo mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui na nossa série de Ark Super Mods, rapaziada, é o seguinte, meus amigos, antes de começar a loucura, quero avisar vocês que estarei adiantando alguns vídeos e possivelmente não estaremos tendo live esses dias, então, não se assustem, porque provavelmente eu irei viajar, provavelmente não, né, com certeza eu irei viajar e, durante esse período, pra não deixar vocês sem vídeo, a gente tá adiantando esses vídeos, tá? Será um pouco de dias, quarta-feira que vem a gente tá de volta e é isso, beleza? Com live, série nova, vamos começar uma série insana, rapaziada, uma série insana com servidores, nove servidores abertos, se possível, eu tiver que conseguir configurar pra vocês, de todos os mapas pra gente tá fazendo rali final, galera, o que que é o rali final? rali final é a gente fazer o último ruchadão em todos os mapas, pra gente ver todo o conteúdo do jogo, que a gente vai tá meio que deixando esse jogo, né, quando lançar o novo Ascended, esse jogo vai ficar de lado, então, pra gente poder extrair o máximo desse conteúdo aí, esse conteúdo final, a gente vai tá fazendo isso, tá? Mostrando tudinho pra vocês e quem tiver membro vai poder participar desses servidores também, beleza? Então, já antecipa aí, já dá aquele membro bolado e bora que bora pra essa série maluca Bom, seguinte, hoje eu quero começar Nesse vídeo, focando um pouquinho na... no... Prime of Fear, galera, a gente tá bem travadão no Prime of Fear Vou ver de fazer uma grill aqui Pra fazermos trackers, tá, galera? Precisamos de trackers Tô cheio de bicho solto da Pokébola, se eu morrer, acabou tudo, velho São sete vídeos adiantados, porém não pode ser sete vídeos apressados Maldito seja o Hardcore Vamos lá, vamos ver o que eu tenho de Prime aqui, ver se eu tenho Tenho ou não Eu sei que tinha pegado aqui, né? Caraca, ele não enxerga Prime daqui? Faz aí pra nós, faz aí pra nós Eita, eu botei no Fabricator Brawl Prime Meet Vai dar pra fazer um trackerzinho Poxa, deu pra fazer mais? Então faz mais, cadê? Eu não sei onde tem essas Prime não, mas faz aí Perfeito, mano, melhor ainda Tem tracker em todos os bichos armadores Ah, vamos lá Primeiro é Kibble, Toxic Tem que fazer a mesa do Primorphium? Já fiz? Não Falta só ela Bank A G Rapaz, qual que é o nome da mesa? Work Vamos, a gente vai achar Poxa, tá sem um set deserto aprendido Resetou meus regrãs Aqui ó, Primal Smith Nossa, essa poção aqui ia ser muito boa, né galera? Agora que eu lembrei dela Mas como a Fuji tá descendo legal já Não tá precisando dela, cara Primal Primal, 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 Primal Smith Lembrando, rapaziada Metazinha de like aí De quentão Já deixou seu like Pra ajudar a gente? Já deixou? Ah, eu espero que sim, hein? Espero que sim Que senão eu vou ficar muito bravo Tá aí Kibble, 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 Kibble Kibble, Kibble, Kibble Kibble, Kibble, Kibble Kibble, Kibble, Kibble Kibble, Kibble Kibble, Kibble Kibble, Kibble, Kibble Kibble, Kibble, Kibble Abissal Essa é interessante Esse daqui eu não desconheço, hein? Caraca O Ah, esse deve ser do Do segundo Do segundo Prime of Fear Do não oficial lá Tá aí Possivelmente uma classe nova No Prime of Fear Vamos lá Bicho tóxico Vamos precisar de cenoura Ovo de dinossauro e cenoura Beleza Ahn Deixa eu pegar um pouquinho de carne aqui, cara Eu também sofri de Deus Cara As mesas não estão se enxergando, cara Eu não tô gostando disso não, mano Não tô gostando nada disso, rapaziada Beleza Beleza Fechou Ah não, Luke Não vem lá Tica esse negócio aqui não Pelo amor de Deus Ahn E achar E achar Quando eu tô num local específico Aqui eu já não vou saber 100% não Mas eu acho Tem vários, na verdade Esse mapa ele é bem completo Nessa questão, mano Tem diversos locais Que tem todos os vegetais Rapaz Eu não sei onde que tem Calma aí Deixa eu fechar essa porta ali Ele não vai parar, não Calma, calma Pera aí, pera aí Eu vou achar, galera Eu acho que nessa fazenda aqui também tem Só tem que tomar cuidado na hora de descer Máximo cuidado, cara Essas caixinhas dão recursos Tá, não tem não Caraca, faz muito tempo que a gente não joga no mapa, cara Mas eu não, não, não é pra tanto não, cara Como é que eu não tô achando isso? Ah, beleza, me achei Me achei, é ali Falei pra vocês, eu tenho que estar num lugar do mapa pra eu mesmo saber onde que é E é exatamente aqui, ó Foi onde eu fiz a minha primeira base no server, galera Um ótimo local pra base, inclusive, tá Assim, tirando que tem bicho do mal em cima e bicho do mal embaixo É um ótimo local Acabou, aí, ó Chegamos, cheguemos, cheguemos Deixa eu ver se eu preciso me livrar de alguma coisa Não Nossa, pior que não vem tanto, né, galera O ideal mesmo era a gente fazer uma plantação pra não ter problema Misericórdia Podia ser o fim da série agora Cara, eu vou fazer uma geladeira pra não ter que ficar passando por esse apuro Mano, eu preciso fazer a plantação Não vai ter jeito, mano Depois dessa aqui eu já me borrei todo Já me borrei todo Ô, meu Deus Ui, 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 ui Meu Deus do céu Rapaziada Tem uma triste notícia pra nós Eu esperava morrer Mas não dessa forma Sem tomar nada Mas é isso, né, galera É a vida Calma, peraí É aqui, galera Será que a gente tava Só que lascou, galera Lascou pelo seguinte motivo É ali ou é ali? É ali, né Os bichos de tame, galera Eles tão... Os bichos de farm, na verdade Eles tão lá na... O que que eu faço, hein, galera? Agora complicou, mano Caraca Ó, a gente deixou tudo meio que preparado pra esse momento, né Mas... Ainda assim Tinha um problema aqui Eu consigo até entrar, ó Ih, não dá pra usar pin code Ih, galera Moiou E agora? Caraca Agora A porta não dá pra usar pin code, galera Deixa eu pensar aqui Que a gente vai arranjar aqui, cara Porque eu não consigo puxar nem os recursos lá de dentro Peraí, galera Deixa eu só... Fazer um negócio aqui Só pra ver Assim eu consigo usar ela Mas por que que não dá pra usar o pin code, cara? Eu coloquei pin code Vamos aí Deixa eu fazer um teste aqui Hippie Vamos ver se essa daqui eu consigo usar Ó, essa daqui eu consegui usar Beleza Essas daqui eu não consegui colocar a senha Aquela hora, lembra? Nem essa daqui Ah, mano Pior que tem isso, né? A verdade é que eu não consegui colocar a senha Essa daqui vem sem senha Beleza Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou me dar Give to me Na verdade Na verdade eu vou forçar A entrar nessa tribo aqui E vou tentar mudar Todas as configurações Dessas mesas aqui, galera Porque tava bugado Dependendo de reiniciar até o certo Pra ver se eu consigo liberar essa opção Calma aí Beleza Tô na tribo Deixa eu só tentar fazer Aqui, ó Essa daqui era uma Se eu deixar ela unlock Ela vai ficar acessível E essa daqui Na verdade eu vou dar unlock tudo, né, galera? É bem mais fácil, né? Foi bobeira, galera Eu achei que Só na porta que não pode, né, mano? Tá A porta tem que ficar trancada Dei bobeira, mano Eu esqueci dessa opção, galera Me perdoem Não vou Me dar só mais essa chance aí É porque eu realmente esqueci E infelizmente eu não estou Em um quesito de De ter que configurar o server de novo agora Agora, cara Unlock Só que tem a questão dos bichos, né, mano? Os bichos eu vou perder Obrigatoriamente, cara Eu vou ter que ficar limpando eles toda hora Deixa eu ver se eu consigo recuperar itens Acho que eu não vou, né? Oxe Pegou que item? Oxe Ele identifica o personagem como o mesmo? Aí é bom, hein? Devia ter feito isso lá embaixo Se eu soubesse Ah, não Aí foi menos pior Resetou o level só Tá bom Ah, beleza, galera Menos pior, cara Eu só não sei se eu vou conseguir Colocar a fundação aqui Depois que eu morrer, né? Eu não vou conseguir mexer na casa, né, galera? Isso vai ser a... Fazer o seguinte, cara Temos que fazer duas coisas nesse vídeo de hoje Tivemos um aprendizado Antes de começar As gravações, cara Vamos precisar Aumentar essa base ao máximo De deixar tudo pronto Pra caso isso venha a acontecer de novo Vou ter que... Nossa, galera Só que tem... Eu tô levando muito baixo, cara Complicou demais, cara Complicou nesse quesito aí Demais, cara Me leva muito baixo, galera Não tem nem os engrãs que a gente tinha A gente tava tão bem, cara Porque, mano Eu morri pra um bicho que não existia Simplesmente não existia Ele não tava lá Eu desiei do ataque dele E simplesmente morri depois Eu não entendi, foi nada Tá Uma coisa que eu tô reparando aqui É que Aparentemente A nuvem é vinculada à sua ideia, tá? Então aquela ideia de Talvez Deixar os bichos na nuvem Seja uma má ideia Pode ser que não seja tão má ideia assim Ninguém comentou sobre isso nos vídeos Mas aproveitando Aparentemente é isso, hein? Eu vou fazer Em breve vamos descobrir Eu tenho bicho na nuvem Quando a gente morrer Eu faço o reteste Tá É... Eu peguei o... Eu peguei meio o que precisava Mas eu morri que eu fiquei tão triste Tô até me perdendo O que a gente ia fazer, velho É... Era aqui o Botox, né, galera? E a geladeira Que acabei de pegar ali Nem sei o que faltou Eu não tenho um level Tá, eu preciso fazer o seguinte, cara Preciso botar um Mass Craft de narcótica Aqui pra me upar Vou conseguir? Não sei Tomara que consiga, cara Vai ser a fonte que eu vou achar de XP Nesse momento Outra coisa Vamos precisar de um Grindr Toda vez que a gente morrer A gente vai precisar Usar esse Grindr pra upar, tá? Tá aí, ó São coisas que a gente precisa Quaremente nessa série Tem que lembrar dessas coisas, galera Calma aí Manual da sobrevivência no Hardcore Não que a gente vai sobreviver Olha, subimos 13 níveis aí, ó É isso, rapaziada É isso que a gente faz É isso que estamos falando, rapaziada Vai dar certo, vai dar certo Precisei de uma chance só pra isso Pra enxergar onde erramos Refrigerator, level 60 Só tô achando estranha a questão do Eu vou... Preciso fazer carne podre, eu acho Que Narcobel acho que tem nos bichos, não tem? Tem Preciso de carne podre Fazer dos dois Pra ver qual que é o mais eficiente Vamos zerar de carne Personário subiu mais oito níveis Tomo 32 já, tá bom? Eu vou... Dar uma volta com o piteirinho ali embaixo Eu acho que esse mod tem poção de XP também, galera Relaxa Se eventualmente a gente morrer num futuro A gente tem... O plano do plano do plano Ah, meu Deus Eu esqueço que o piteir é... Tem esse déficit Ainda vamos domar o bicho tóxico, tá, galera? Pode ficar tranquilo Não precisa ficar desesperado, cara Vou salpar a vida já Eu preciso de um set bolado, galera Pior que só o Anunnaki vai me proporcionar isso Se bem que o Eterno também tem umas paradas meio quebradas, né? Nossa, muita vida, cara Que que é isso, mano? Eu vou ter que domar outra limantria, galera Acho que é o principal aqui Tá aqui na saga da limantria Com esse mapa lotado desse jeito Vai ser uma coisa boa, hein? Vamos lá, vamos lá Tem que achar Piteirinho é muito fraco, galera Não tem como, mano Olha lá, vai acabar a estamina no meio da merda de novo aqui, ó Toda hora eu esqueço disso, cara Ali mantrei, eu atravesso o mapa E esse bicho aqui eu tô passando mal Morri igual aquele dodô que tá correndo ali Do nada, explodiu e eu morri Só tomei o dano, não sei nem da onde Rapaz, a galera tá fazendo base na margem, velho Que loucura, rapaziada Ali, mantrei ali Cara, espiteiros ficando sem estamina já, cara Opa, opa Opa, 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 opa Nossa, mas pera aí Nessa não Ih, galera, será? Será, rapaziada? Que não vamos encontrar ali Uma triadão eterna, ó Aí, galera Era só o que me faltava, cara Pior que esse feedback Eu não tive, né, galera Se tava spawnando ou não Olha que linha aí 520 Eu vou lá no gelo Lá no gelo Tava spawnando ali uma tria do Do eterna Caraca, mano Não tava querendo isso pra agora, cara Não tava contando com isso agora Na verdade Bloqueou todas as ideias que a gente tinha pra esse vídeo, velho Todos os nossos planos foram por água abaixo Falei que ia domar o tóxico Olha que da hora, mano Tá ali, mantrei Eu achei nesse gelo Tem uma ali Não é essa, galera Cara Cara, eu vou domar Por desencargo Mas não é essa, velho Ah, mano Olha esse piteiro Caraca Eu não tenho estamina pra rodar na nível tria, cara Vou chorar, velho 370 de estamina É muita sacanagem pra um piteiro, cara Level 1800 Ainda é vergonhoso, cara Aí, ó Aí, ó Cara Vamos batata aí, vai O tempo é curto Não era, não Pela demora também Já dá pra saber que não é, galera Acho que nem tem pra que a gente continuar nela Vou pegar só pra ter um bicho voador reserva também Na verdade, eu nem vou pegar Vou deixar ela aí Daqui a pouco a gente volta e pega ela Não tenho tempo pra perder, não, galera Nossa, o tempo é curto E esse mapa Full bugado de Anunaga Aqui tá trolando tudo, velho Esse mapa bugado de Anunaga Aqui tá trolando tudo Look Ih, galera Olha aí, olha aí Pronto, tá reservido Pô, galera E agora? Que essas limantrias não estão spawnando, cara Vou ter que colocar Vou ter que ir lá no Eterna Vou fazer a mesma coisa que a gente faz aqui Meu Deus do céu Será que eu posso ir? Posso Vou fazer uma Skable Toxic aqui já Fazer a Skable Toxic Só pra Pra deixar a pré-adiantada Vou fazer 10 Carne podre e cenoura Tá fazendo É, o que que eu preciso, galera? Ah, eu ia me colocar pra spawnar a Alemantria, né? Beleza, rapaziada Já colocamos aqui, ó 30 de cada Forçar Contar 235 Dinos Galera, outra coisa que a gente tem que fazer também É... Progressão dos... Da borboleta, galera Urgente Que aí a gente não corre risco de morrer Igual a gente morreu Igual um pão agora Vou pegar 10 Skable Toxic O que que eu acho que eu não vou achar, tá, galera? Tô começando a ficar meio desconfiado de que Não vai ter nada disso no mapa A julgar pelo que eu tô Andando atrás aqui Não tamo encontrando nada É, tipo Garanto pra vocês Que realmente o Anunnaki Não vai ter meios Que a gente vai conseguir domar bichos do outro mod Com o Anunnaki aqui, cara Pelo menos não o que a gente procura Legal, domar uns Dodôzinhos Tóxicos Se tivesse Pra agilizar o nosso... Nossa progressão Onde tem um Stegon? Beleza Eu tô passando pela margem primeiro Espero que é mais viável pra gente, né? Outro Stegon Opa Tem uma ali? Tem uma ali Ó, já dá no Anunnaki Caraca, tem novo respawn, galera Tá dando uma escada de FPS marota Beleza Zupa no personagem Três níveis Vou ter que repor o bicho assim É complicado, cara Passar o mouse em cima Da supply crate Que eu nem tô vendo, cara Essa aqui Interessante Tanto de coisa que vem Cara, como é ruim perder um bicho importante, mano Carcaro do antossauro sendo lanchado ali Beleza Eu não dei pra cá Cara, eu vou ter que dar um pause, rapaziada Pra gente não ficar com o vídeo muito longo Já volto Rapaziada Tivemos que tomar uma medida drástica, rapaziada Galera A galera vai ficar revoltada da vida Infelizmente, cara Do jeito que tava, não estava jogável Com isso Tivemos que abandonar o Anunnaki, cara O que a gente fez? A gente Giveou o Anunnaki Tiramos o Anunnaki do server Porque Não tinha o que fazer, galera Não dá, galera É impossível, rapaziada Peço até perdão por vocês Mas não dá, cara A gente não conseguia Ter um conteúdo Porque a gente procurava os bichos dos outros Mas não achava nenhum Era o vídeo inteiro procurando o bicho Então Pra ficar uma série mais dinâmica A gente vai deixar pra colocar o Anunnaki depois Tá, galera Já fica avisado pra vocês aí Só que tem um porém, né Eu me lasquei, né Eu me lasquei, né Me lasquei Que agora não tem nem bicho voador mais Vai dar nada Melhor assim, ó Já tô vendo um bichinho ali, ó Que me deixa meus olhos brilhando, cara Um bichinho tóxico Que eu não achei nenhum, rapaziada Eu tenho Vocês sabem o que é nenhum Foi a quantidade de bichinho tóxico que eu achei, cara Calma aí que eu tô O meu preocupado Com esses dodô aqui Pera aí É porque eu posso tomar o dodôzinho, cara O dodôzinho é bem funcional pra mim, rapaziada Falar a real pra vocês O dodôzinho é bem funcional pra mim, cara Beleza Primeiro já foi Tentar chamar a atenção daquilo ali Vem comigo, vem comigo, vem comigo Ei, 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 ei Apple Apple Ei Porque eles produzem um ovo, pô Já vai adiantar demais pra mim Ah, não vou nem trazer você, não Fica aí, meu irmão Essa bola aqui é da Eternal, tá, galera Às vezes tem alguém perguntando aí É a bola do Eternal Ih Drumiu Tenho que remover a bola antes de acordar ele Esse aqui já removeu Beleza Oi Caraca, ele tá me seguindo dormindo, cara Que absurdo Beleza Tá aí Tá, eu vou dar uma olhada rápida aqui Ver se a gente encontrou algum bichinho voador Só pra gente ir usando, galera Mas não tenho muita fé nisso, não E é até perigoso, né A gente tá a pé É até perigoso Já consegui o que eu queria pro vídeo de hoje Já Já conseguimos Um bichinho pra ficar produzindo um Kibotox aqui pra gente Ah, Noxus Cara, tá um piqueiro gigante ali Que eu tô com medo de ir lá Vou ir um pouquinho pra esquerda ali Deixa eu ver se eu não acho nada Cara, esse vídeo já Esse vídeo já tá Meu Deus Tá bom, peraí Esse vídeo já tá gigantesco, galera Ih, caraca Começou a chover ainda Pra lascar tudo Começou a chover aqui dentro do quarto Opa, é mal rapaziada Começou a chover aqui, eu tive que correr Tá, a Mega Neura é um bicho muito bom também, galera A gente pode usar ela por enquanto Já que não tem o que a gente quer Ela é extremamente funcional também, cara É Tão funcional que vai me matar Rapaziada, eu vou que vai Essa ideia de hoje A gente tá fazendo os negócios correndo E vou colocar os dodôzinhos lá Que pra mim já é de grande alcance Mano, que base legal, mano Montou uma ruína, velho Diferente Eita Olha aí, coisas que não tinham antes, cara É isso Bora pra base E é isso, rapaziada Nosso vídeo já ficando por aqui Peço perdão Pelos ocorridos Mas O server não tava me agradando tanto Do jeito que tava Agora eu acredito que esteja mais A gente vai conseguir produzir o conteúdo De uma melhor Qualidade pra vocês, galera Do jeito que tava Eu acho que O formato pra vídeo não tava tão legal, galera Acho que talvez esteja saindo até barulho de chuva Que tá caindo o mundo, rapaziada Vocês não tem noção Mas é isso, galera Deixa aquele likezão Se você não for, esqueça de se inscrever Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui!